Fala aí galerinha do canal Belezeira, bom, vamos voltando aqui com o detonado do God of War Tô praticamente catando tudo do jogo e eu vou catar tudo nessa porra, vamos continuar dizendo que parou? Lembro sim Garoto, leia isso, garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduz alguma coisa Se a sua mãe estivesse viva, nós nem estaríamos aqui Atreus Esquece Está bem É, peraí Acho que não tem nada mais pra cá não, né bicho Tem planelado Câmara oculta Eu tenho que tentar entrar ali, a mãe Deixa eu tentar, peraí Olha, eu tô aqui, né mano Isso aqui é foda, deixa eu ver de novo Se eu conseguisse vir pra cá, eu tenho que achar mais uma Mais um lugar daquele lá pra eu não poder ficar suave Uma fenda, né Vou dar uma exploradinha mais ou menos aqui agora, vamos ver, vai E ali, o que é isso aqui, hein? Será que dá pra entrar aqui? Então Não Ela estava na luz? Eu Você sabe Não, ela não estava Você nem ia ligar se ela estivesse Veja como fala Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco Não confunda meu silêncio com indiferença Tenha o seu luto Me deixe com o meu Desculpa Eu não sabia Não Como saberia Você não me conhece bem Eu sei que não é fácil Na luz Só se passou um instante pra mim Se isso conforta você É, bom saber isso Sério Então Vamos voltar a Midgard Enfrentar o Sopro Negro Ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino Eu estou O Grito não responde, mano Isso que é foda Então O que houve com os marinheiros Que beberam água do mar? Pensavam que as sereias Criaturas malignas Cantando em ilhas próximas Eram suas esposas e filhas Chamando-os pra casa Puseram todos em risco Navegando em direção aos recentes E como ajudaram eles? Eles foram jogados no mar Ah Tá Ainda bem que não tomei água do mar Não vou achar esse lugar, mano Só porque faltou uma fenda só Ih, aquele ali Peraí Opa Me enderecei Se tiver como acessar, filho Ah não Não vai dar Mas vamos ver Peraí Vamos procurar por aqui Deve ter uma fenda por aqui Aproveitar agora que ele Consegue mexer na O bagulho Ah, então peraí Acho que ele é bora Ah, era aqui mesmo É nada Que porra, mano Nossa, o bichão é forte Vai Segurei, Atreus Boa, boa Tô preparado Ufa, hein, rebote Nossa, aí sim Toma Nossa, tomei Que droga Você não parece tão bem Espera, hein, mano Toma, filho da puta Não queria ser esse cara Como eu fui? Você tem potencial, garoto Rapaz Quase morri, velho Dá essa merda aqui Essência pura dos reinos Peguei outro bagulho Beleza, beleza Beleza, beleza Aqui foi tudo Então, pelo jeito Quase eu preciso de uma vida Vou voltar Que eu acho que agora o ferreiro Vai comprar uma pedra de ressurreição Se não, filho Tô na roça Pelo menos Deixou o lugar Tá daorão agora, hein Tá pampa Ufa, deixa eu ver aqui Acho que eu não vim Opa, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ah, tá É aqui mesmo Tomara que o mercadorzinho esteja aqui ainda, mano Precisava dele Mercante Mercante Ah, não sei não se ele vai estar, hein Deixa eu vir pra cá Que eu não vim ainda Opa, 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 peraí Tem uma coisa ali em cima, hein Deve ter como pegar Droga Não paro em lugar nenhum, velho Só lá, né Filha da puta E ali, ó Peraí, peraí, peraí Aproveitar que ele tá aqui, né Mano, vou aqui nele, velho Olha que esse viado some Mano, eu vejo esse viado, velho Ah, é, ali mesmo Chapei É, acho que subindo ali eu vejo melhor Vocês parecem estar se preparando pra uma bela jornada Tem um templo abandonado em Midgard Que um anão transformou num depósito pessoal Abarrotou com todo o tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava Pra ele nenhum reino ou relíquia era perigoso demais Certa vez ele se aventurou em Niflheim Atrás de uma pedra de amolar Ah, aposto que era uma ótima pedra Essa história tem objetivo? Tem sim Por acaso eu tenho uma pedra de entrada pro depósito do Fafnir Deve ter algo útil por lá Legal, obrigado, Sindri Não há de quê Ah, e se acharem a pedra de amolar Bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim Beleza, deixa eu rastrear Recomendo cautela caso não há o depósito Na última vez que fui lá, tinha sido dominado por todo tipo de nojeira Seu amigo não vai ficar chateado se a gente roubar tudo? Ah, não, não, imagina Ele morreu Eu acho Ah, sinto muito O que é isso aqui? Não, não precisa sentir Essas coisas acontecem quando se viaja de reino a reino Pergando até fatos valiosos que não são seus Beleza Cintura Não, isso aqui eu não vou mexer não Vou vender essas porcaria Essas bombostas que eu vou vender Esse aqui eu não vou vender não Spoilers de guerra Eu vou vender porque eu quero dinheiro Encantamento eu não vou vender não Machado não posso mexer ainda Ah, eu já vou mexer agora 25 mil, pô Vai tomar no meu cu, hein Olha Armadura peitoral Não tem os itens Aqui também não tem os itens Opa, peraí, peraí, peraí Ah, tá, não tem Não tem Não quero fazer isso aqui não O meu tá melhorado Talismã Eu não vou mexer Ah, mano Pois eu vejo Pois eu vejo o que eu faço É essa aqui que eu quero, ó Eu tenho que achar mais dois elementais Mais ou menos Mais dois elementais Eu pego tudo Tudo, tudo E o que posso fazer por você? Talismã Esse aqui eu vou criar agora Não, 15 mil Eu não vou não Oh, eu crio, cara Ai, agora, velho Mano, eu vou Deixa eu ver Vitalidade Porque Aumento de massa Induzendo a intensidade De reações causadas Ah, não Esse aqui é bom Então eu não vou fazer não Eu vou perder o bagulho Não vou fazer Foda-se Não passei pro nível 3 Então Talismã Vou aprimorar Vou aprimorar Esse aqui, mano Não dá, velho Esse aqui é melhor, mano Pergou um pouquinho de nível Mas esse aqui é melhor Estou sem dinheiro nenhum Acabei com o meu dinheiro Ai, ai Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Uma distração Vai cair bem Pedra de ressurreição, mano Comprar uma Aqui tá foda Armadura Peraí Peraí, mano Potencial liberada Eu peguei um bagulho aqui Deixa eu ver O que que é Beleza Pena que eu só tenho Três par de armadura Podia ter mais Pra usar Bom Tá ótimo Aqui pelo que eu fiz Tá bom Eu tenho que pegar Um bagulho ali Só tenho que achar Ali, ó Onde que tá o bagulho? Tinha um negócio Pra derrubar ali, mano É Não vou achar, não Deixa quieto Pai Tenho que confessar uma coisa Essas vozes na minha cabeça Bom Não foi a primeira vez Quando a gente conheceu o Brock O animal me falou De uma coisa Escondida nas árvores Por isso ela não queria atravessar Ela falou com você? Bom Eu só senti o que ela sentia Do que ela estava com medo Se acontecer de novo Me fale Entendeu? Eu prometo Mano, esse moleque é algum Mano Será que ele é algum tipo de deus? Pá É Algum deus ele vai ser, né? Porque é o filho do Kratos Bora E agora? Deixa eu ver aqui Ah, não tem outro Outro lugar não, né? Deixa quieto e tal Eu vou mexer Entrando a Bifrost Conseguimos a luz Vamos para a Midgard Mas será que eu só posso ir para a Midgard? Não posso ir para o outro lugar não? Não Isso aqui eu acho que é Mais ou menos é Vai vir em DLC eu acho Que loucura pensar que os reinos existem no mesmo espaço Um em cima do outro É como se a sala deixasse a gente viajar sem se mexer Essa porra, mano Isso aqui de viajar entre os reinos é muito da hora, velho Agora deixa eu ver onde que eu tenho que ir Ah, beleza Eu tenho que Eu tenho que vir por onde, mano? Por aqui? Puta que pariu Isso é foda, hein? Brock Voltamos de outro reino E vimos o seu irmão Bom, não nessa ordem Você deixou aquele panaca encostar no machado? Sabe que ele perdeu o talento, né? Ele ficou ruim da noite para o dia E tentou me arruinar junto Ele ferrou o nosso machado? Pelo contrário Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes Mas quer saber o que importa? Consistência E eu tenho isso da cabeça aos pés O par que você fez Tá melhor Zanal tá muito doido, mano De que reino vocês vieram? Vou adivinhar Aufrein? Como adivinhou? Conheço bem esse cheiro Eu costumava ficar bastante por lá, mas... Hum, olha essa aqui, mano Por causa do... Incidente O que aconteceu? Bom, acho que seu pai não vai gostar que você ouça a história Tem muito palavrão, roubo e sacanagem no meio Não vem me julgar Vocês que chegaram aqui fedendo a elfo Veste com a minha cabeça Vão embora Minhas coisas não vão se martelar sozinhas Nossa, eu tenho que pegar bastante coisa aqui Encantamento Pedra da ressurreição Vender a armadura de pulso Desenquantamento eu tô usando, mano Então eu vou vender tudo, velho Ah, isso aqui é a mesma coisa Eu vou vender Beleza Beleza Aqui Vou vender Só esses aqui Opa, peraí Ah, não Aqui eu tô vendendo E agora O que eu faço? O que que eu faço? Eu quero essas aqui, ó Cadê? Isso aqui Só que eu vou perder o único, né Mas fazer o que? Beleza Depois eu dou um jeito Isso aqui Vamos avançar Vamos ver se eu consigo sopar essa porra aqui agora Biosta Biosta Não vou soprar antes de você Não vou soprar antes de você Ué Não vou soprar antes de você Ah, tomar no cu então, hein Agora tem que descer aqui Eu vou descer do outro lado ali Eu tenho que descobrir o local Pra chegar naquele lugar lá Nossa, onde que ele tava, véi? Aqui não tem nada Vou dar um olhado lá na frente agora Opa, peraí Ah, é o barco Aqui eu tô ligado Que não vai ter nada O meu objetivo é lá na frente Só que lógico Eu não vou lá agora, né Olha, passamos por aquela estátua do Thor antes Após sair da caverna da bruxa E em que direção fica isso? É, ao meio da manhã O sol tá ali, então Ali é o sul Sudoeste? Isso Toma aí que vai tomar Toma! 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 vai fugir não caralho ok isso resolve a situação eu entendo uma letra ou outra mas preciso do resto do disco e isso aqui faz o que mano deixa eu vi ah não droga ae é aqui mesmo boa 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 malva doca encontrada eu estou explorando galera olha aqui garoto sim ah é o pergaminho será que eu completei ei é outro mapa do tesouro ah outro mapa depois eu dou uma olhada ah ah O que é isso? A outra é uma ação Hidromel eu não acho nem fudendo Você não sobe aqui não, Atrius? Viado Vamos pegar o bairro aqui e vamos lá Tem como subir ali então, mano Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe Ela lutava, não é? Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou pegar Eu quero vir aqui Só que pra isso eu vou ter que... Mano, não sei, velho Não vi nenhuma torre Acho que eu tô vendo coisas Calma aí Eu vou lá e não está a cobra lá Você é louco, tio O tamanho dessa porra, bicho Pra cá não vai dar certo Então, tem alguma história pra passar o tempo? Que tipo de história? Não sei A mamãe sempre tinha alguma Você não viu nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo Suas histórias eram breves e objetivas Parece legal Você se lembra de alguma? Aqui já vi Bora, bora É aqui mesmo que ele vai Ele vai entrar Bora, peraí Tá testando um barulho de... Opa Vai, Odin é o caralho Que é Cretos, caralho Que é Kratos Tesouros de todos os reinos Você acha que Fafnir também visitou Alphine? Eu não sei Não tá curioso? Ele parece interessante Vamos a esse depósito pegar qualquer coisa útil pra jornada Pra saber mais sobre o anão Ah, mentira, Kratos Você quer saber sim, pô Aí, ó Aí, ó Vocês já conseguiram ir ao depósito do Fafnir? Não, você tá de zoeira comigo, né? Tá de zoeira, né, viado? Sim, você sempre foi tão... Limpo? Não, eu era anti-higênico como qualquer outro anão Até que uma bruxa vanilha fez lugar Com sua magia, ela descobriu centenas de... Obrigado Tá bom Foi na conversa Quer entrar aqui, o pau vai comer, véi? Eu quero achar elemental, mano Elemental e dinheiro pra caralho Vou falar em dinheiro, mano Deixa eu ver aqui meus objetivos O mapa do tesouro que eu peguei Vamos ver Virando homens e feras Putz Este reino para descobrir se ele vai vir Contar no ingrediente da armadura lendária Só encontrei morte Deixo essa oferenda em memória Os que oferam Pela almejada glória do rei anão Putz, agora fodeu Não sei onde é isso, mano Pelo desenho Não dá pra ver nada Opa, tomou alguém aqui Eu quero ver Será que é aqui? Solteadores Devem ter chegado primeiro Quero ver eu descobrir onde que tá esse bagulho Não pode chegar Não pode chegar Inimigo atacando Vai Nossa, na hora que eu peguei você Você é da puta Nossa, aí sim Trouxa Cadê, 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 cadê Toma Acabamos por aqui Trancado Achou outra entrada Eu tô ligado aqui ali Mas eu quero Ó, já vi dois O terceiro aqui dali Não Peraí que eu tenho que achar o terceiro Vou pôr um curvo lá O que é isso? Tem que achar o terceiro Símbolo Dois eu já achei Não deve estar longe, mano É que eu não vi ali ainda Mas eu vou deixar Daqui a pouco eu vou descer ali Não pode estar muito longe Ah lá, achei Aê Aê Aê, gromel Caralho Vou pôr mais um ainda Mas tá bom Tá bom, tá bom Vixi Quanto nego morto, tio Ah, vai dar ruim Vai dar ruim Calma aí Deixa eu abrir isso aqui Deixar aberto Ah, não Achei que ficava aberto Garoto Sim, senhor Mais um tesouro Outro mapa Ótimo Vamos usar o pergaminho Nossa, e é isso Minha jornada Será longa E não posso levar E só posso levar o essencial Deixe meus pertences A proteção dos olhos Da face Até eu retornar Puta que pariu Isso aqui eu tinha que achar, hein, mano Bom, depois eu procuro Parece que os salteadores entraram Tomara que não tenham levado tudo otro Portal ein Chega Ei Tinha Prefeit Que Stunden Tinha ampuna Those in O O O A O O Nossa, quase! Vai tomar! é só uns vasos idiotas droga nem um tesouro mágico e nem pedra de amolar não crie expectativas garoto e você nunca vai se decepcionar e dá uma procurada nos tesouro depois mano esse tesouro vai me ajudar pra caralho o bagulho ali em ao corvindo corvindo odin ai caralho tomam pegaram você desprevenido eu não estava esperando exato a outra aqui aonde vai abrir agora ali e aí e aí e aí vai tomar isso aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Toma! Errei! Toma! Cuidado! Vai! Toma! Morra! Morra, filho da puta! Só tem veneno aqui! E uma estátua idiota de pássaro! E recursos úteis! É por isso que estamos aqui, garoto! Mas... Muitos desses baús já estão vazios! Acho que foram salteadores! Tomara que não tenham levado a Pedra do Sindri! Peraí! Aqui não tem nada! Beleza! Vambora! Agora é a última! Vai vir negro aqui também, não vai não? Tô com um bom pressentimento agora! Talvez a gente encontre a Pedra! Lembre-se do que eu disse sobre expectativas! Para não criar, eu lembro! Mas é um bom pressentimento! Não! 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 Olha a bunda! Vem! Vem! Cuidado! Odeio! Esta... Torra! Fude! Fude! Vamos ver. Nossa. Toma. Magabunda. Desculpa. Não dá. Vai. Vai. Toma. Nossa. Boa. Vai. Vagabunda. Meu pressentimento estava errado. E aqui? Será que não tem nada mesmo não? E ali? Não tem não. Não tem nada. Pode ser mais uma só? Ah. Eu usei sem querer, mas tá bom. É um equilíbrio delicado. Espere o pior. Não presuma nada. E sempre espere um ataque. Com certeza que é aqui agora, não é? É muita coisa pra lembrar. Ah, é aqui? Tá bom. Ah, então vem, lobinho. Ah, então vem, lobinho. Toma. 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 Esse aqui é o mais importante. Toma. Toma. Tem mais? Ah, vagabundo. Nossa! Toma! O Kratos é foda. Vou pegar mais essa pedra aqui. Falta só mais uma sala. Beleza. Aí, agora é a última. Basta agora é ali, ó. Isso! Tá bem na cara que vai ser aqui, né? Aqui tá estranho, hein? Vou entrar aqui, pegar essa fita aqui já. Pô, vamos ver, vamos ver como que é. Pera aí. Calma aí, galera. Ah! Da hora, mas prefiro o meu que eu tô usando, né? Ah! Oh! Eu tô grato de... Ah! Quem são vocês? Queremos uma pedra de amolar. Você viu uma? Sim. Tinha uma nessa sala. Meu filho afiou a adaga nela antes de me atacar pelas costas. O quê? O maldito achou que era a vez dele como líder. Eu pegava pesado, claro. Acho que não era surpresa. Fiz a mesma coisa com meu pai na idade dele. Ele matou o pai dele. Onde ele está? Ah! Ele pode ser um maldito, mas é meu filho. Eu não vou te ajudar, idiota. Então a adaga dele vai ajudar. Ei! Isso é meu! Ei! Vamos embora, garoto. Cuidado! Se ferraram! Nossa! Dois, mano! Toma! 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 Atrás de você! Caralho! Toma! 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 Caralho! Quebra a gente também? Vai! Calma, cê não tá Nossa Cuidado atrás de você Toma, toma, toma Caralho Bom, daqui a pouco minha raiva vem Ah, vem cá Toma Já foi Às vezes você é assustador Às vezes não viu nada, moleque Toma 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 Ah, peraí, vai tomar Caralho Caralho Para dois fífuns de merda Vocês lutam bem Vou admitir E aí Vai falar nada não Vambora Tenta treinar essa quest Então, né galera Vamos ver se não consegue Ah, o Cuidado já fez todas, né Por que o filho dele o trairia assim Matar o próprio pai Por causa de um tesouro Que ganancioso Lembre do que eu disse, garoto Não presuma nada Bom, claro Ele não conhecia o melhor pai do mundo Você não sabe a história toda Opa Peraí, epa Eita Eu tava procurando você mesmo Lá, vamos nós Vai Ah, droga Tem Toma Ai Nossa Pronto Filha da puta Filha da puta Filha da puta Minimigo é sua direita! Nossa, é uma mata! Merda! Você para esse ferido! Nossa! Vai! Vai! Riosda! Cadê a Pé da Ressurreição, filho da puta? Nossa! Vou pular de novo. Me fudeu, não foi nem esse elemental. Foi a porra do inimigo ali atrás enchendo o saco, mano. Calma aí. Tenho uma ideia. Isso aqui me dá o quê? Vou pegar esse aqui, ó. Vou botar com essa porra aí. Pega essa porra aí, doido. Ah, mano. Amelou. Vou botar com essa porra! Ah! Vamos pegar essa porra! Pega essa porra! O inimigo atacando! Pô, não tem como pegar essa merda dele não! Filha da puta! Má no cu, carai! Bosta! Inimigo atacando! Pô, essa porra não tem como defender não! Toma! Toma! Fala! Fala! Uma luta difícil! Beleza, beleza, beleza! Rapaz! Terminar essa porra aqui! Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí! Eu gostei pra caramba! Próximo vídeo eu trago continuando a partir daqui! Porque aqui foi só um vídeo de exploração mesmo! Concluir esse favor aqui! Pegar uns baguizinhos em bão, né? Pá! Depois procurar os tesouros! Agora no próximo vídeo eu vou tentar procurar os tesouros! Ah, eu gostei! Eu vou tentar procurar os tesouros! Não tem como pegar os tesouros! Ah, eu vou tentar procurar os tesouros! Eu vou tentar procurar os tesouros! Oh! Ele disse que era um clã maior! Será que pegaram a pedra de amolá? É bem possível! Sei que já vi esse modelo antes! Então é isso aí galera! Valeu então! Falou e até a próxima!